A fase atual do Flamengo é bem abaixo do que a grande maioria dos torcedores esperavam, principalmente após um 2019 mágico e mantendo no elenco a grande maioria dos jogadores campeões. O ponto principal foi a troca de técnicos, principalmente com o Sini chegando e amargando duas eliminações. Uma posição, em específico, vem sendo cobrada pelos torcedores em relação às escolhas feitas pelo atual comandante. Apesar da derrota do sub-20 contra o Vitória, um lance do lateral esquerdo Ramon, chamou a atenção de rubro-negros nas redes sociais. Responsável pela assistência para o único gol do Mengo no confronto, Ramon esbanjou categoria e deu lindo cruzamento na cabeça de Jaguinho, que só empurrou para dentro das redes do rival. A habilidade do garoto do Ninho empolgou a maior torcida do mundo, que não poupou elogios ao jovem. Atualmente defendendo o sub-20, Ramon teve boas oportunidades na equipe profissional com Domènech Torrente, caindo nas graças dos torcedores, que clamam pelo seu retorno ao time principal. No entanto, com o técnico Rogério Senni, o garoto do Ninho, com multa rescisora de 331 milhões de reais, não vem sendo utilizado e perdeu posição para René, atual reserva imediato de Felipe Luiz. Conforme publicou o portal Coluna do Fla, mesmo com o revés na última rodada, o Flamengo conseguiu se manter na zona de classificação na competição da base. Em 17 partidas disputadas, o mais querido venceu 8 duelos, empatou 13 e perdeu 6, conquistando 27 pontos e ocupando a sexta colocação na tabela. Vale lembrar que para avançar para a próxima fase, é necessário ficar entre os 8 primeiros da competição, e equipe já concentra nos próximos desafios, os jogos contra o Fluminense e Corinthians, que serão disputados fora e dentro de casa, nos dias 14 e 20 de dezembro, respectivamente. Legenda Adriana Zanotto